A Bahia da magia, dos feitiços e da fé. Bahia que tem tanta igreja e tem tanto candomblé. Para te buscar, nossos saveiros já partiram para o mar. E a Eufrasia, ladeira do sobradão, está formando o seu candomblé. A velha Tomásia, da ladeira do mamão, está preparando o seu acarajé. Para te buscar, nossos saveiros já partiram para o mar. Nossas morenas, roupas novas vão botar. Se tu vieres, irás provar do meu vatapá. Se tu vieres, viverás nos meus braços a festa de manjar. Vem, vem, vem em busca da Bahia, cidade da tentação. Onde o meu feitiço impera. Vê se me trazes o seu coração. Vem, vem. A Bahia te espera. A Bahia te espera. Bahia, Bahia, Bahia. Vem. Vem. Vem.